Fala galera, eu sou o Cid Sancha da Comunidade Rangers e eu estou aqui com o Batini para testar o modo co-op do beta de Star Wars Battlefront Boa noite amigos da Comunidade Rangers Então fala para a gente aí Batini, o que a gente vai estar fazendo aqui? É o seguinte, dois modos que foram liberados, os principais que a gente tem o multiplayer e tem o single player Single player tem que ser co-op também, no caso nós estaremos testando o modo missão, que é single player ou co-op E consiste basicamente em você limpar aquelas waves de minions que vão vindo, por assim dizer No caso a gente vai jogar como rebelde, segundo que a gente tem aqui, vão vir waves de soldados do império Vai vir AT e ST também E a gente tem como missão, limpar essas waves e proteger algum objetivo Bola pra frente Bola pra frente Bola pra frente Ei, vamos lá Então aqui tem uma pequena cutscene aí Tá Então vamos começar Você conseguiu! Obrigada pela força! Nós temos localizado sua presença, e o que parece que ele vai ficar vivo? Exatamente, é um survival! Precisa se defender até que possamos chegar lá! Os inimigos de defesa estão chegando novamente! Infelizmente o Beta alocou a gente no modo normal, então é bem fácil. Só para conhecer mesmo, né? Aham! E são 6 waves no Beta. No completo vão ser 15 waves. O mais legal é a sonoridade do jogo, porque você parece que está jogando um filme de Star Wars. É, isso é bem interessante, entendeu? Porque a música ambienta muito, né? Quem conhece um pouco de Star Wars vai reconhecer de cara. De cara mesmo, quando vier. Cadê os caras aqui? Cadê os caras aqui? Eu tenho um dos caras aqui e a gente vai pegar os caras aqui. O que foi o último! Tem um inimigo de Star Wars. O que foi a melhoria? O que foi a melhoria? O que foi a melhoria? O que foi o último! O que foi o inimigo de Star Wars! O que foi o último! A ATSD está em casa! Tenta flanquear ele, enquanto ele estiver atirando em você se expande. O bicho me pegou de frente ali. Ela está tirando em mim agora. A performance. O Empire dispatiu de força tradicional. O escape está sob nosso controle. Scanners indicam outro inimigo atrapalhado com troopers! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E lá pode lá do outro lado e já tá lá E aí E aí Estamos tomando a posse da poda de escape E aí 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 Tô me escondendo aqui enquanto o HP enche aqui. É, o ATFT já foi. O F6, desviram esse negócio aí que viram pra eles. Opa, tava desvirando já, mas terminou. Acabou. É muito curtinho o Survivor. Mas é isso, gente. Valeu aí, Batini. Valeu, meu querido. Um abraço. E em breve a gente bota também o do multiplayer.